Ô, louco! Opa! Opa! Tem sangue na... Ai, caralho! Que susto! Já começa assim, com aquele sustinho básico! E o sangue tá aumentando, que da hora! Ele olhou pras próprias mãos... Eita! Tem a polícia! A polícia chegou! E a polícia chegou na hora! Ih, rapaz! O que tá acontecendo? Mano, eu tô animada, velho! Eu tô acordado! Já acordei! Já acordei! Não adianta falar isso pro celular! Ai, não! Vai ser coisa de terror! Não vai! Ai, meu Deus! Só tô cagado pra ele, X! Puta, que pariu! A gente ouve agora! Nossa! Eu tenho certeza que as cômodas não eram pra estar no teto! Ai, meu... Eu tô com medo! E saída? Saída? Saída! E é o mesmo do episódio 3! Ih, tem o capeta aqui já! Ai, tio Nuh! É o bafo, né? Ai, meu... Ai, meu parça! Ele é mau! Ah, não! Ah, de novo! Uma coisinha que a gente vai ter que olhar... Um Alptrull no futuro pra descobrir... Cês querem que eu vá nas portas ou no Beuzebub? Vai no meu tio, né? Pô! Quem é você? Na verdade, a voz é só a mástica, né? Deixa eu passar uma voz grossa pra ele. Faz. Eu sou! Calma aí, calma aí! Eu vou pegar o bicho mais encafetado então! Ah! Eu sou! Eu sou o senhor! Fica, eu sou! 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 Sério? Então, tu é tipo... O Capetão ou algo assim? Não! É só meu... É só meu apelido! Que? Bissola, depois... Vai, minha skin! Colocado a mim perante a minha pele! Não, não é skinner. É skinner. Ah, tipo... Ah, tipo... Eu dei skin. Ah, família dura. Essa porra aí, velho. Um mau papo cabeça, velho. Bora bater um papo cabeça com o diabo. Você não se entende aí com sua família e você pensa em criar um império chamado de isso. É muito estranho, cara. Posso entrar nessa porta? Você apenas chegou. Ah, então não. Você não pode passar pela minha porta. E quem disse que é tua, filho da puta? Não dá teu nome ali. Teu nome é seis, por acaso? Não, é Beuzebú. Está aqui. Não, mas é o meu número, porra. Não, foda-se. Não, não. Tem que ter mais... Tem que ter mais dois. Não, não. Tem que ter mais dois desses. Não, será que é isso? Seu filho da puta! Eu estou jogando, se ele fez como essa uma briga entre Sally Faith e Mickey Mouse, velho. É por isso que eu boto um monte de pivete pra você morrer, meu Deus. Moleque do caralho! Você primeiro precisa admirar minha arte. Tem que ter mais dois seis ali pra você ser o seu número. Que arte, porra! Dê certo, velho. Vender miçoga na praia, né? Não, que arte! Sim! Sim! É tipo aquelas coisas. Você prefere isso ou isso? Sim! Eu odeio quando respondem assim. Odeio! No escureio, existem cinco. O quinto, você não pode ver. Mas as outras quatro artes, você precisa... Desadmirar, né? É. Você precisa admirar diante três. Ou seja, das cinco portas, a quinta a gente não pode ver e a gente tem que ver três das quatro. É. Assim que você fizer isso, me avisa. Aí, truto. É nóis. Tudo bem. O que você quiser, Edgai. Qual foi, cara? Não é só porque eu sou webcorno que meu nome é Edgai. Eu sou o Lord Beelzebub. Ok, boobs. Ah, peitinhos. Você pode repetir a sua pequena rima? Ah, ele vai repetir o que ele falou ali. É. Porque ele falou em rima, em inglês. Tem que ver uma rima em português, né? Então a gente só pode olhar três e ir lá falar com ele. Mas o que acontece se a gente olhar cinco? Ai, meu Deus. Oi, meu Deus. Eu tô te olhando, eu já tô ficando com um cagaço. Oi, sou. Oi, sou. Oi, sou. E que esse jogo viou? Bearing eyes. Tu quer falar ele, mas eu também. Pode ser. Houve uma batida na porta e eu pude ver de novo. Era eu. Eu de novo. Subitamente, isso forçou a minha mão. Aquilo forçou a minha mão. Isso não é uma expressão? É. Isso me forçou a fazer. Fui forçado? É, eu fui forçado. Subitamente, eu fui forçado. E essa liberdade foi revelada ser apenas uma ilusão. Caralho, ele sou eu. Eu fui forçado a enxergar tudo. Um prisioneiro da minha própria mente. Mas ele é Platão? Que que... Eu fiz coisas terríveis. Coisas imperdoáveis. Eu não tenho mão. Esse barulhinho, esse barulhinho dele mexendo os olhos. Me desculpa. Tu não consegue passar a Imer? Ele manda tu pra trás e volta? É, cara, ele não deixou passar. Tem uma parede invisível. Eu tô clicando. Vamos ver. Vamos ver a 5. Vamos ver a 5 artes. Que porra é essa? Parece uma das runas do culto lá. No terceiro episódio. Ou ND perante o BR é nada. Ai, que cagaço. Tem portas em... Eita porra! Ih, Deaconômico! Agora você virou uma capinha de Necronomicon. Fique feliz. As luzes que queimam dos deuses se apagaram. Seus olhos cuidadosos viraram... Viraram gritos horríveis. E então, tudo se transformou em preto. Aqueles negros maravilhosos. Logo, logo, tudo estará acabado. Nós estaremos acabados. Nós estaremos acabados. E? Trap and Rot. Ah, esse aí não fala, né? Porque é só a mãozinha falando falho com o Batman. Eu fui quebrada. Antes dele me achar. Como é que é? A Scattered é... Em pedaços e perdida. Então, ele me olhou no rosto. Despedaçada e perdida. Então, ela me olhou no meu rosto. E me viu... Toda. De uma vez. Que safado. Agora eu notei o barulho. Depois de ser descartada por todos os outros. Depois de anos... De não ter sido vista ou escutada. Ele me viu. E nós estávamos em amor. E estava tudo perfeito. Até tudo cair em pedaços de novo. E agora... Só a dor. Só a dor. Tudo cai em pedaços. Trap and Rot. De um duplo... Meu Deus do céu, Argontonio. Meu Deus do céu. Então, a gente olhou três Não pode olhar o quinto porque tá fechado Só tem o quatro Tá fechado e tem o quatro Vamos ver o quatro mesmo assim? Tipo, cagar pro tio Bub É, o tio Lâmpada, Bub, tá ligado? Tá fechado Tu vai colocar os símbolos Ninguém lembra do símbolo Eu no D, D, F Ah, mas só pode um É Será que é o incomum? Tá, não, o N pode ser o primeiro Ai, que susto Ah, não, deixa a porta aí, não, caramba Chega, Pela Rela na porta pra tu ver Rela, só eu Então Ah, os olhos Eles estão cheios de Como é que é? Regret Arrependimentos E sofrimento Desculpa, gente Porque eu tô com o nariz entupido Acabei de espirrar Eles estão com muita dor Eles estão com o coraçãozinho quebrado Ah, sou eu Defe Eu falo em nada Eu posso passar agora, porra Assim que você passar por essa porta Não tem volta Você vai ver a operária, dizem Obrigado E bom trabalho De nada Tchauzinho Boob Diabinho Mas eu quero ver o que tem lá ND Não, olha nos papéis, olha os papéis Ah, sim Sim, exato Temos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito ou nove papéis Oito ou nove, porque um tá no fundo Oito é a bandeira Então Oito aqui é a porta dois Ok A bandeira é o segundo Ou será que tem algo a ver com os números Ah, e dois Olha os dois Seria dois Oito Três Quatro Mas se fosse isso, pra que serviria os negócios da parede? Os negócios da parede, será que eu vou passar? Dois Dois é o V Oito é a bandeira É a bandeira Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Não, não Um, dois, três, quatro Acho que é esse Não, aquele lá mesmo Estranho Tem dois com quatro, Margarita Tem dois com quatro Não, esse é um, dois, três Um, dois, três Esse é o três Um, dois, três, quatro É o N Tá fechado Será que não tem a ver com os números que ela apareceu? Para, 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 para Tem outra coisa aqui em cima Como é que é o desenho do D, né? Depois Apareceu um desenho do V Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito É, apareceu um desenho do V Um, dois, três, quatro, cinco, seis Ah, eu acho que eu já sei o que é isso, Margarita É, a imagem, sabe as portas do jeito que as portas sobram? Quando tu entra nelas? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Sete, meia, oito? Ah, que tem Sabe o jeito que as portas ficam no fundo, assim? Eu acho que é simplesmente o que estava ali no fundo, entendeu? Então, a imagem que sobrou do KM acabou de vir, tá? Por isso que só aparece quando a gente abre isso daqui A gente está fazendo isso atua, tá ligado? É por isso que eu te falei que é um negócio da transmissão Por isso que não aparece para a Mari, e sim para a gente Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Tá, sete, um, dois, três, quatro, cinco, seis E oito Ou é ao contrário O oito primeiro e o sete lá em último O meio fica igual Que é o negócio Esse aí Não, é oito Desfrancou Sou um gênio Sou um gênio Não queria dizer nada não Eu sou um gênio Sou lindo Ai, meu Deus O que é isso? Bota uma roupa aí, moleque É uma mulher O destino dela É o destino dela A alma dela foi corrompida pela escuridão Por fome Por isolação Ela sofreu enormemente Por que que tem uma câmera ali? Por que que não teria uma câmera ali, cara? Ah, vai sabendo Através da nossa união Nós salvamos ela Nós somos os ecos infinitos Através do Nós somos os ecos Do oblívio Na verdade, inacabáveis Com o oblívio Nós somos tudo o que é Era e sempre será Eu imaginei muito isso Com uma voz ecoada Tá ligado? É Então Nós somos infinitos E eternos Nós somos os ecos Nós somos os ecos O que? Tinha uma câmera ali, velho É, foi o que eu perguntei? Não, não, não Isso daí tá me parecendo muito O mais moderno feito de órgãos Não é por nada não Gente, gente Tá basicamente recitando a letra da música do Soundfall Sério? Aham Da hora, da hora We are the void Da música Void We are the endless We are the everless Oh, velho Cipá tem um cunho escondido na letra, tá ligado? Porra, faz sentido Ih, tá, calma aí Deixa eu... Três, quatro, dois, seis, nove, sete Quatro, dois, meia, nove, sete Tem certeza? Uhum Ah, foi sentido, tá ligado? A gente já sabe a resposta do Porto Ai, que cagaço Qualquer coisa a gente volta aí Já é fácil pra pegar um achievement, sei lá Opa, eu vi isso aqui lá no Twitter dele É, eu também Promocional Não tem mais coisa pro outro lado? Não, 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 não Não vou nem chegar a視 Wai, ou não? Oui, não, 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 não Baita, não é, não, não, não... Acredito Nossa, quanta coisa que vai ter Se tu clicar... Eiii Ih, rapaz. Ih, que porra é essa? Ué. Ah, 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 ah! Ah, ah! Pode fazer, meu irmão. Ah, tá. Tem alguém ouvindo? Tem alguém aí, por favor? Eu preciso de ajuda. Eu não consigo me lembrar. Eu estou perdida? Eu me lembro de uma luz... Estonteante. Estonteante seria bom também, né? Eu me lembro de uma luz estonteante. Então, uma dor... Queimante. É, uma... Uma dor insuportável se banhou em mim. Então, eu estava aqui. Eu não consigo tirar essa sensação de... Perda e desespero. Perda e desespero. Eu estou morta? Vai liberar outra fita? Não, não. Ih, rapaz. Por isso que eu falei para eu olhar para o outro lado antes de ver a... a... a TVzinha. Não gostei da coisa. As máscaras ali, tem uns olhos, tem umas... Tem ali o negócio ali em cima, Marco. O do Totoro, sim. Ah, que da hora. A guitarra já está modificada. Isso aqui é Familiadas? É... É... A referência... Sandfall ali... Trim... Carregador. Cadê o meu telefone? Ih, passaram a mão no telefone do sol. Porra! Meu próprio quarto! Família! Família! Meu pai! Ah, esse daí é... O banheiro. Cadê o gizmo? É verdade. Cadê o gizmo? Cadê o gizmo? E lá, o gizmo provavelmente passou pela aquela portinha no porão. Aqui tem uma portinha de gato ali, ó. Aqui tem uma portinha de gato ali, ó. Não, mas pera. Olha o resto do quarto. Ah, Toetis! Mas... Ó! Qual o problema de vir aqui? Não, eu achei que, né... A gente ia lá pra... Não, mas é que tipo... Meu Deus! Tem um Alanzoca ali! Oh, tem um Alalinga! Todo mundo que apoiou ali, ó. Todo youtuber grande que apoiou, eu acho. E os locais de tradução. Cinnamon Tosquena ali no meio. E o... Acho que deve ter o Jackseptica por aí também. Só que eu não sei como é que tá a cor de cabelo dele atual. Pô, que bacana! Cara, sério! Por que que você continua pegando esses adesivos? Tá bom, né? O que é isso? Eu sou... É tipo a Violeta, daqui a pouco ela com poderes pichiquicos sobe em cima do roupeiro. É só a rolê... É só os rum... Ué... Tem nada inscrito nesse quadro? Boa sala escurinha. Boa sala escurinha. Eles se mudaram de novo, né? Ou não? Porque eu acho difícil tu ter tipo... de mudança ainda anos depois de se mudar. Café. 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 Ué. Ué. Quem é esse brother? Esse negro maravilhoso. Sálio. Sálio. Bom dia, Sálio. O que te passa? O que te passa? Mas bate. E aí, meu? Olha só. Tipo, é só hoje. Ontem ele ainda tava... É o namorado do To... Do Todd. É. O... Ele tá comentando ali, tipo, sem rabinho de cavalo hoje, né? É, porque, tipo, ontem eu saltava, hoje não. Chiquinhas. Chiquinhas. Isso. É porque é dois, é. Tá certo. Eu acho que eu nunca te vi sem chiquinhas antes. Você tá se sentindo bem, cara? Você parece um pouco avoado. Fora de órbita. Fora de órbita. É. É, tudo legal. É, você tem dormido bem? Porra, mas se os pesadeiros... Ah, tu botou aqui, ele tá legal. É, você tem dormido... Ok? Eu ouvi você se levantar algumas vezes na noite passada. Tem uma... Tem café fresquinho lá embaixo. É, mas... Olha só, olha só. Só um detalhe. Eu gosto de escolhas porque você pode... Eu gosto de escolhas porque você pode moldar a personalidade do personagem. De certa forma. Um pouquinho. Olha ali, ó. Só um detalhe. Tipo, aquela... Aquela escrivaninha com PC ali é a mesma do... 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 Do Todd mesmo. Será que é uma... Não é a casa do pai? Sim, casa, tipo, na faculdade e os amigos moram ali? Pode ser, pode ser. É, eu acho que pode ser isso mesmo. Era o que eu tava pensando logo quando tu entrou aí. Ó, ele tá só de visita. É, daqui a dia. Morando na casa deles. Tô usando. É... Eu sei que você não é muito fã, mas você deveria ter um... Tomar um copo. Um... Uma xícara. Vai te fazer bem. Eu nunca começo um dia sem minha... Sem minha dose de cafeína. Obrigado. Eu acho que eu tô só me sentindo um pouquinho cansado. Sem problema, Salyo. 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 Eu ficarei nessa frente para te dar um abraço dele amigo, Salyo. Salyo. Amei a... tomei a... café, Salyo. Você viu o meu celular? Cadê o Todd? E você tem vídeo com licença? Essa aqui vou deixar vocês escolherem. Eu... 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 Eu proponho começar de cima pra lá. Eu proponho perguntar cadê o Todd. Porque... Porra, cara. É... Né? Tipo, porra, tá... Cadê? Tá o namorado aqui. Cadê o pessoa... Ele tá na aula essa manhã Ah, certo Como tá indo a caça dos fantasmas? É, Ghostbusters Todd havia Hã? Havia dito Todd havia dito que anda bem devagar Ultimamente Que o movimento anda devagar Eu desejava que Quero dizer Eu queria que Digo Lento Bem lento Verdade né, agora o Marcos pode dublar com a voz dele Porque o Sally já cresceu Verdade Com certeza Não, esse é o Sally com, sei lá Trinta e seis anos Não, esse é o Sally nozolo de Tiago Vocês, rapazes, estão tentando me manter Protegido de novo Abre aspas Protegido Fecha aspas Mas vocês sabem que é a possibilidade de mim mesmo É, você sabe que é Sem falar que eu sou dois anos mais velho que todos vocês Não, eu sei É só que nós Tá, tá Quatro Quatro amigos fizeram pacto Cinco anos atrás Caralho Cinco anos Pera, quinze Caralho, ele já tá com dezessete No Sally? Dezoito Dezessete e dezoito Porque parece que pra ele tá na faculdade Não sei se ele tá, né Ele devia ter uns dezoito Dezoito Ah, é Não, deve estar com dezessete Não, pera Mas se ele tava com quinze no primeiro episódio Se passou dois anos Dezessete Mais cinco Cinco anos Não, dezessete mais cinco Vinte Um? Vinte e dois? Tô com vinte e dois anos Dezessete mais cinco dá vinte e dois, né Vinte e dois Perdão Matemática não é mais meu forte E eu posso respeitar a lealdade Atrás disso Perante isso Quanto é isso? Eu acho que ele é bem fofo Na verdade Eu acho bem fofo Pretty dang fofo Se alguém reclamar que eu fiz estereótipo agora Não sabe porque quando você fala que algo é fofo Você faz essa voz A voz do Marco Antônio parou do nada O quê? Falando de fofo Eu escutei que a adorável Ash Está vindo para a cidade hoje Olha só Eu já tô vendo o Selly começar a dar pulinhas A loba solitária dos quatro Cavaleiros Está retornando Não está excitado? Nós deveríamos nos encontrar depois Hoje é tarde Hoje é tarde Então Isso é um não Quanto à excitação? Não Eu mal posso esperar para ver ela Eu só tô Tipo Bem cansado hoje Ainda tem café lá embaixo Chamando o seu nome Selly Face Venha tomar um pouco Eu sei Eu sei a sensação, cara Você vê meu telefone E o último é Você tem ouvido marias estranhas? Eu não posso encontrar ele em nenhum lugar Ah, claro Eu encontrei isso fora Ultima noite O que é port, cara? Onde é port? Deve ser na varanda Deve ser algo assim Tipo, do pretinho da saída de fora É, não Eu tenho um dicionário em minhas mãos Eu faço questão de... Aí todo mundo Aí todo mundo Ah, é dicionário em 2018 Quem é que usa? Eu uso Eu uso Eu não usaria se estivesse no dicionário Às vezes é mais rápido do que ir lá A internet Abrir o tradutor Digitado Eu encontrei lá fora Na varanda Eu não... Eu não queria deixar isso lá Então eu trouxe para dentro Eu quase esqueci que estava com a internet Obrigado Eu nem notei o que deixei lá fora Sem problemas Acontece com todos nós Aqui está, cara Você ouviu esses barulhos estranhos? Você precisa ser um pouco mais específico, senhor... Dorminhoco Dorminhoco Na última noite Eu pensei que tinha ouvido algo como uma sirene bem estranha Eu não escutei nada como isso Talvez o Gizmo estivesse vendo TV É normal para eles o Gizmo assistindo TV Não Não era isso Era mais tipo... Ah, deixa eu falar Provavelmente foram só apresentados Gizmo, eu estive grave no universo Caralho, manos Deus, mano Você tem certeza que está bem? Estou bem Eu acho Tem uma nota do Todd para mim Todd, vai no mercado Até a vez de ir fazer as compras Tchau, tchau 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 Tchau, tchau